Minhas mãos Minhas mãos Transformei a verdade em surfe E despedi o meu mundo feito nada E cantei Porque só sei cantar Minhas mãos Subiram Para amar Minha loucura De querer que tanto Meu peço Nunca Deixei Nunca Deixei Meu peço E uma canção Amor Entre o peito Em minhas mãos Suportei as palavras Suportei as palavras Suportei Os cansaços Que abenço Que abenço Em minhas mãos Para amar Para amar De querer que tanto De querer que tanto Meu peço Meu peço De canção Que abenço Que abenço Que abenço Que abenço E uma canção E uma canção Amor E uma canção Amor Dentro Do peito Do peito Do peito Do peito Do peito Do peito des